Olá a todos, aqui quem fala é o vereador Jalmy Santos. Agora tarde me deparei com a situação aqui na prefeitura de São Miguel dos Campos, onde entregou os IPTU do povo de São Miguel dos Campos. Algumas pessoas acham que os vereadores aqui e falam que eu sou oposição. Eu não serei jamais oposição à minha cidade, nem em qualquer gestor. Agora eu não posso ficar calado diante do absurdo que eu vi. O IPTU da cidade foi entregue, nunca foi cobrada taxa de lixo. E hoje chegou nas casas das pessoas a taxa de lixo um absurdo. Tem uma pessoa mesmo que vai pagar o IPTU, que eu estou olhando aqui, depois eu vou mandar as fotos para as pessoas, ela vai pagar 131 de IPTU. De taxa de lixo ela vai pagar 109 reais. Outra pessoa me entregou 104 reais o IPTU dela. Ela vai pagar 366 reais de taxa de lixo. Minha gente, me diga, isso não é um absurdo? Será que eu sou ridículo porque estou fazendo esse vídeo? Cobrando para o povo? Cobrar por vocês mesmo? Esse vereador aqui está atento e de olho a tudo que acontece com o Miguel. Muito obrigado. Tenham todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.